Olá, bem-vindos ao podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. Hoje nós estamos recebendo uma figura internacional, o nosso Rabino Michel Schlesinger, que há um ano nos abandonou aqui no Brasil para ser Rabino nos Estados Unidos e na região de Nova Iorque. Ele vai contar um pouco para a gente sobre essa mudança, sobre as similaridades e as diferenças entre ser Rabino no Brasil e ser Rabino nos Estados Unidos. Aliás, nós temos muita coisa para falar com o Michel. Michel, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Ricardo. Querido, obrigado, Federação, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então vamos começar já direto tentando entender um pouco essa tua mudança. Um ano que você está fora, você já fez isso em algumas etapas, você passou seis meses nos Estados Unidos, depois na Inglaterra com a família e agora você foi por uma experiência um pouco mais larga. Primeiro, o que te levou a sair do Brasil para ir para os Estados Unidos e começar ou recomeçar do zero? Assim como você falou, desde que eu me formei e comecei a trabalhar na CIP como Rabino, eu consegui incluir no meu contrato o sabático. A cada sete anos eu tinha a oportunidade de sair do Brasil por três meses e ir para algum lugar para estudar, para me reciclar, para visitar as sinagogas, para conversar com rabinos. E fiz isso a primeira vez em Nova York, você me visitou por lá. E depois, quando eu fiz 14 anos de CIP, eu fui para Londres. E as duas experiências, tanto Nova York como Londres, foram muito impactantes. E aí a gente, a Juliana, as meninas e eu, terminamos essa segunda experiência com uma vontade de algo a mais, de uma imersão maior. E foi aí que surgiu a ideia de passar um tempo maior fora do Brasil, passar um tempo maior numa outra comunidade para poder estudar, para poder aprender, para poder conhecer. E nesse sentido, Nova York é quase que a escolha mais óbvia, porque é a meca do judaísmo crítico. É a Jerusalém do judaísmo liberal. É lá que as sinagogas, os seminários rabínicos, as instituições de ponta do judaísmo pensante se encontram. Em Nova York, praticamente todo quarteirão, toda esquina, você encontra instituição e instituição que está fazendo um trabalho relevante, impactando o judaísmo do século XXI. Então, nesse sentido, estar em Nova York é poder beber na fonte. Assim como um dia foi, quando eu me formei em Jerusalém. Quando eu me formei em Jerusalém, eu queria estudar as fontes judaicas em hebraico, do original. E foi por isso que eu tomei essa decisão de não ir para o Seminário Rabínico de Buenos Aires, que seria o mais óbvio, e também de não ir para os Estados Unidos. Porque para mim era importante me formar rabino em hebraico, lendo as fontes do original. E aí, depois, quando eu decidi fazer essa imersão, eu não mais estava buscando ler as fontes do original, mas entrar em contato com o que há de mais interessante na reinterpretação dessas fontes e na tradução dessas fontes para a nossa vida cotidiana, para os desafios do dia a dia. E é em Nova York que isso acontece. Então, por isso, a gente tomou essa decisão. Me foi oferecido um contrato de três anos por uma comunidade em Long Island, na região de Nova York. E já se passou um ano desses três anos. E me fala uma coisa. Quais são as grandes diferenças entre uma congregação forte, como você tinha aqui a CIP, e essa tua nova congregação? Obviamente que o americano, por si só, é muito diferente do brasileiro. Ele não é, talvez, tão aberto ou tão caloroso. Quais foram os primeiros obstáculos que você encontrou nesse teu novo trabalho? A primeira diferença, e acho que a mais gritante de todas, é justamente o fato de você ter tantas instituições judaicas convivendo lado a lado. Então, qualquer corrente do judaísmo, no caso eu sou um rabino conservador, da linha Masorti, mas tanto sinagogas ortodoxas, reformistas, de todas as correntes religiosas, você tem uma quantidade de instituições gigantescas, o que é uma oportunidade maravilhosa, porque você pode trocar experiências e você pode aprender com seus colegas o tempo inteiro, mas é um desafio também, porque você precisa fazer algo extremamente interessante, inovador, criativo, para poder chamar a atenção das pessoas. Fidelizar, né? Fidelizar as pessoas, atraí-las num primeiro momento e depois fidelizá-las. Porque se você estiver oferecendo um produto mediano, as pessoas vão atravessar a rua e vão encontrar algo melhor do outro lado. Então, a concorrência, nesse sentido, faz com que a gente se aprimore, faz com que a gente seja muito melhor, mas também nos coloca num constante estado de alerta, porque o público da comunidade sabe que se você não os atender de uma maneira excelente, eles têm para onde recorrer, o tempo todo. Então, a quantidade de sinagogas, a quantidade de instituições judaicas é um grande diferencial, gera uma concorrência, uma concorrência que é positiva, mas que também nos coloca nesse estado de alerta em busca do aprimoramento. Sem dúvida, é interessante isso, né? Porque é uma competição saudável entre as várias instituições. e essa questão do americano em si, a tua comunidade não é uma comunidade latina, é uma comunidade formada por americanos, anglo-saxões, né? Então, o teu idioma é o inglês, não é? No caso, como em Miami, que você pode falar espanhol e as comunidades se entendem. Como você lidou com isso? Quer dizer, você fala inglês, mas você pensa em português? Ou seja, você fazer a tua prédica em inglês, atingir o coração das pessoas em inglês, deve ser difícil, né? Um dos objetivos desse sabático longo era aprimorar o nosso inglês, tanto das meninas, da Juliana e meu, né? E por isso era importante pra gente não estar numa comunidade latina, né? E essa comunidade, ela é como você falou, 100% americana, 100%. Não existe ninguém que fale o português, nem mesmo o espanhol. O meu trabalho acontece totalmente em inglês. E isso é um desafio, sem dúvida. Cansativo também, né? Cansativo, cansativo. Reuniões atrás de reuniões, totalmente em inglês. E eu trabalho com o idioma, né? Não é um trabalho burocrático de escritório. É um trabalho que eu tô na frente das pessoas, seja no bar mitzah, seja no enterro, seja no casamento, seja no encontro um a um, pra dar o aconselhamento pastoral. Mas eu tô o tempo todo falando. E no começo foi super desafiador, foi super difícil. Eu realmente terminava o dia muito cansado, porque você precisa estar com uma atenção muito alerta, né? Mas aos poucos isso também vai melhorando, né? Eu sinto que depois de um ano, meu inglês se aprimorou muito. E quando eu tenho dúvida, eu pergunto pras minhas filhas. Porque o inglês delas disparou numa velocidade incrível, impressionante, porque elas estão na escola o dia inteiro falando só inglês. Interessante, muito legal. Aqui você ia fazer um trabalho muito importante na questão do diálogo interreligioso. Isso é uma coisa que vem da tua família. O teu avô foi um dos fundadores do diálogo interreligioso aqui, o falecido e saudoso Hugo Schlesinger. Você segue fazendo esse trabalho nos Estados Unidos, ou ainda não deu tempo de começar esses contatos interreligiosos lá? O trabalho já começou e a base do trabalho tem sido proporcionada pelos meus contatos daqui, né? Os meus contatos importantes na comunidade muçulmana daqui me recomendaram contatos na comunidade muçulmana de Nova York. Os meus contatos na comunidade católica daqui me recomendaram contatos católicos em Nova York. A mesma coisa com a comunidade evangélica e assim por diante. Então, essa tem sido a base do meu trabalho lá. Além disso, eu fui recentemente convidado a ensinar novos rabinos. Qual? No Seminário Rabínico de Nova York, no Jewish Theological Seminary. E o JTS faz um trabalho interreligioso muito importante. Então, essa vai ser também uma oportunidade, não somente de impactar uma nova geração de rabinos, o que me deixa muito emocionado, mas também de continuar envolvido no trabalho interreligioso, porque o JTS é realmente uma das instituições mais importantes nos Estados Unidos que desempenham esse trabalho. Sabe que eu tinha colocado aqui pra falar do JTS, mas você já antecipou, e isso é bom, é positivo. Você me contou nos bastidores como surgiu esse convite, que foi meio por acaso, se bem que não existe coincidência no judaísmo, né? Conta um pouco pro nosso público como surgiu esse convite. Uma das lições dessa história, pra mim, mais importantes, é que você precisa sair da tua zona de conforto pra descobrir as oportunidades que estão lá fora, né? Eu não tinha ideia de que eu fosse convidado a dar aula no Seminário de Formação de Rabinos. Não é pra isso que eu fui pra Nova York. Fui trabalhar numa comunidade, mas essa comunidade está crescendo, e a gente tá precisando de ajuda, e fomos contratar um estagiário. E o lugar óbvio de você buscar um estagiário é no Seminário de Formação de Rabinos. Então eu telefonei pro Seminário de Formação de Rabinos, me apresentei, e falei, estou buscando um estagiário. E aí a pessoa, ao invés de me fazer perguntas sobre a vaga, começou a perguntar sobre mim, quem eu era, e qual era a minha formação, e qual era a minha experiência, e eu achei aquela conversa muito estranha. E aí a pessoa perguntou, você já considerou alguma vez da aula no Seminário de Formação de Rabinos? Falei, não. Você gostaria de mandar o teu currículo pra que a gente analisasse? Falei, sim. E aí surgiu então esse convite, que me deixa muito empolgado, porque eu vou ensinar Allahá, eu vou ensinar lei. E isso acaba juntando a minha formação de advogado, formado bacharel em Direito aqui em São Paulo, com a minha formação de rabino. Os dois operam com leis, os dois precisam de toda a teoria, de toda a base de sociologia do direito, de introdução ao estudo do direito e etc. Então eu vou reunir esses dois mundos meus, ensinando Allahá, ensinando leis pra futuros rabinos. Eu começo na semana que vem. Então eu estou aqui no Brasil, na verdade aproveitando cada tempo livre que eu tenho, eu sento no computador e preparo mais um pedacinho da aula, porque na próxima terça-feira, se Deus quiser, eu estou lá no JTS dando a minha primeira aula de Allahá pra futuros rabinos do movimento conservador. Boa sorte, boa sorte. Obrigado. Acho que pra comunidade judaica brasileira é um orgulho ter um rabino brasileiro, paulista, dando aula, ensinando na Meca, como você disse, do judaísmo, que é Nova York, a formação de novos rabinos. Eu acho que isso é muito legal e super empolgante pra nós, da comunidade judaica brasileira. Michel, você, voltando um pouco no teu passado na CIP, você chegou na CIP como um menino, você cresceu dentro da CIP e você sucedeu na época uma figura lendária da nossa comunidade, ou da sociedade brasileira, que foi o rabino Henry Sobel. E você tinha um planejamento, e ele também, de que tanto tempo você ia ficar como auxiliar dele e tal, e a coisa se abreviou, todo mundo sabe, em virtude da doença dele e de outras coisas que acabaram acontecendo no meio do caminho. Como foi esse passo, de repente, de um degrau pro outro, você subiu uma escada de uma vez só? Um menino de 30 anos, menos, quando você assumiu o rabinato da CIP de forma efetiva, como você lidou com isso na tua vida naquele momento? Eu tinha menos de 30 anos, eu tinha 28 anos, e o Sobel sempre foi uma figura muito importante pra mim, inclusive a minha escolha pelo rabinato tá totalmente associada à figura do Sobel e à admiração que eu tive e tenho pelo rabino Henry Sobel. Ele fez meu bar mitzvah, ele fez meu casamento, ele fez a formatura interreligiosa na minha faculdade, ele participou de todas as etapas relevantes da minha vida, e um dia foi ele que me propôs estudar em Jerusalém pra trabalhar junto com ele, pra ser assistente dele. E ele conseguiu o apoio pra que eu fizesse isso, na época eu não tinha possibilidade de fazer isso sem o apoio financeiro da CIP, e ele foi atrás de uma família de doadores que custearam os meus quatro anos em Jerusalém, porque era estudando período integral, então eu não tinha nem a possibilidade de trabalhar e precisava, enfim, pagar moradia, alimentação, transporte, tudo isso. E o Sobel foi a figura que conseguiu esse apoio e viabilizar a minha ida pra Jerusalém. E aí eu volto de Jerusalém no ano de 2005 e pra ser assistente do rabino Henry Sobel, de fato, foi o que aconteceu. E ele, toda vez que ele me apresentava, ele dizia, porque daqui 10 ou 15 anos ele será o meu sucessor. E ele dizia isso. O Michel vai me suceder daqui 10 a 15 anos. Era o prazo que ele colocava. E no final, 10 a 15 anos virou 15 meses, porque ele logo saiu do rabinato da congregação e eu precisei, como você disse, muito jovem assumir esse lugar. Não foi fácil, do ponto de vista emocional, porque eu era muito jovem e porque eu tinha nele uma figura de um pai. Um porto seguro, né? É, um porto seguro. E de repente aquela figura não tá mais lá e eu tenho que assumir aquele lugar. Então emocionalmente, eu confesso pra você, foi um momento muito desafiador. Eu nunca tinha feito psicoterapia, eu comecei a fazer terapia e daí tei no divã, naquele momento, pra ter a ajuda que eu precisava pra assumir aquele lugar. Mas se foi muito difícil por um lado, por outro, foi uma oportunidade de carreira, né? Que eu abracei. E, sem dúvida nenhuma, foi muito importante pro meu crescimento, né? Foi um crescimento que teve que acontecer muito rápido, né? Não tinha tempo pra pensar e eu tive que ir conquistando a confiança da comunidade e convencendo a comunidade de que eu podia, sim, estar naquele lugar. E tive muito carinho de todo mundo em volta, de toda a diretoria da CIP, da federação, da CONIB. Todo mundo queria que desse certo. Todo mundo queria o bem da CIP. E o bem da CIP, naquele momento, significava que eu tivesse sucesso no lugar do Rabino Henrique Sobel. E foram anos maravilhosos à frente da CIP. Eu aprendi muitíssimo, cresci muitíssimo. E até porque tão jovem eu assumi uma posição de senioridade, é que eu sentia que eu precisava sair do Brasil pra poder ter experiências diversas, outras, diferentes. Então, o fato de eu ter assumido a liderança do Rabinato da Congregação Israelita Paulista tão jovem, né? Eu já tava lá há 16 anos e eu sentia que eu queria mais, né? E que eu podia crescer mais como ser humano e como profissional. E por isso busquei esse tempo fora do Brasil, em Nova York. O fato de ser brasileiro, de ter um pouco dessa cultura, do improviso brasileiro, tá te ajudando no trabalho nos Estados Unidos? Ou não? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eles se encantam e aprendem com essa possibilidade e às vezes se chocam também. Porque eles têm uma coisa muito mais estruturada, organizada, e a gente tá acostumado com a flexibilidade, com o improviso. Então, eles ficam chocados, mas, no geral, ficam bastante bem impressionados. Acho que eles sentem que eles podem aprender bastante com isso. São extremamente pontuais. São extremamente regrados. Mas isso na CIP também era extremamente pontual. A CIP é IEC. Nesse sentido, eu não tive problema nenhum porque a CIP é bastante IEC. IEC, pra quem não sabe, é alemão. Porque tem gente que talvez não saiba seguir a estrutura de pensamento dos alemães, que são muito organizados com horário, enfim, com reuniões, etc. Nesse sentido, eles são, mas tem, por exemplo, um planejamento de médio e longo prazo absolutamente organizado. Então, começa o ano já com o calendário de todas as atividades que vão acontecer ao longo do ano, com horário de início, com horário de término, com orçamento dedicado, enfim, uma estrutura profissional muito séria. Mas eles se encantam com o nosso jogo de cintura e o gentil brasileiro porque a gente sabe que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente programa. Por mais que a gente programe, 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 o ditado diz o homem faz planos e Deus dá risada. Exato. E quando Deus dá risada, é bom que você tenha jogo de cintura, é bom que você saiba... Plano B. É, fazer limonada do limão. Você, você hoje, tem uma congregação de trezentas e poucas famílias, você é o único rabino por enquanto lá, ou seja, quando a gente fala no jargão do futebol, você cobra o escanteio e sai correndo pra cabecear a bola, aumentou muito a tua carga horária de trabalho. Eu sei que você vive dentro de um apartamento dentro da sinagoga, isso por um lado é bom porque você tá lá, mas por outro lado também te consome. Como é teu dia a dia hoje lá em Long Island? A carga é muito intensa, a comunidade demanda bastante, eu trabalho muitíssimo, como você falou, eu sou o único rabino naquela comunidade, até por isso agora a gente tá buscando esse estagiário que vai começar agora a trabalhar e que vai ajudar a dividir um pouquinho as funções. Então, se por um lado a comunidade é menor do que a CIP, por outro lado eu sou o único rabino, então tenho uma dedicação muito grande. Mas a CIP foi uma escola excelente que também me ensinou a administrar bem o meu horário, o meu tempo e saber quais são as funções que de fato eu preciso estar lá à frente e quais são as outras funções que a equipe profissional pode dar conta. E por isso eu encontrei tempo pra poder dar aula também no seminário rabínico. Quer dizer, além de estar liderando a sinagoga, eu continuo liderando a sinagoga, agora com a ajuda desse estagiário eu tenho também um tempo pra poder me dedicar à formação de novos rabinos. Então, acho que a demanda é grande, o trabalho é muito intenso, mas com organização é possível conciliar esse trabalho e outros trabalhos que surgiram ou que vão surgir aí pela frente. Eu quero continuar no trabalho interreligioso, eu quero continuar na interface da comunidade com a sociedade, que é uma coisa que eu sempre acreditei muito e fiz na CIP sempre em parceria com a federação, sempre em parceria com a CONIB, porque eu acho que a sinagoga não pode se isolar, a sinagoga não pode funcionar ao largo da sociedade. A sinagoga precisa estar inserida na sociedade e todo o debate que é importante para a sociedade é importante para a sinagoga também. Então, para mim, esses são aspectos essenciais que eu vou continuar desenvolvendo. A gente já se conhece há tantos anos que você já me dá os ganchos que eu preparei aqui sem ele saber o que eu preparei. Você falou nessa interface com a sociedade. Nós estamos vivendo um momento no mundo de uma polarização muito grande, não só política, em geral. As pessoas não têm mais a disposição ao diálogo. Elas não querem mais ouvir aquilo que não interessa a elas ou que elas não concordem. E um dos papéis importantes do Rabino é ser um mediador entre diferentes opiniões. Eu aprendi de uma amiga comum nossa, a Clara Ant, que às vezes a pessoa pensa apenas diferente de você. Ela não te deseja o mal, ela não quer te matar, ela pensa diferente. E as pessoas perderam um pouco esse momento de poder discutir de uma forma agradável e terminar tomando um café juntos. Como você vê esse momento? Eu sei que nos Estados Unidos também há uma polarização em Israel, no Brasil, na Europa. Isso veio para ficar, na tua opinião? Ou isso é um momento passageiro que a gente vai voltar a ver pessoas dialogando? A dificuldade do ser humano de escutar não é uma novidade. E o judaísmo, com toda a sua sabedoria, desde o princípio, estabeleceu que o Shema Israel seria a oração mais importante, porque Shema significa escuta. Por que a nossa oração mais importante começa com a palavra escuta? porque é difícil escutar. É muito difícil escutar. Sempre foi difícil escutar e vai continuar sendo difícil escutar. Porque demanda um esforço enorme. Você precisa se abrir, se abrir para o outro, se abrir para a realidade. E eu costumo dizer que você só se abre se você tem segurança de quem você é. Porque quando você é muito inseguro de você mesmo, você tem medo que você vai se abrir e você vai se perder. Você vai se perder. Então você precisa de autoestima, de auto segurança, de segurança em si próprio para conseguir se abrir para o outro. Então a opinião do outro vai enriquecer a tua, vai dialogar com a tua. Às vezes você vai concordar, às vezes você vai discordar, não importa. Mas ouvir o outro é sempre uma oportunidade de enriquecimento. Eu acho que a gente vive numa sociedade em que existe muita gente insegura. Muita gente insegura. E quando você está inseguro, você não consegue ouvir ninguém. não consegue escutar o outro. Porque você tem medo de você se perder. Então você não escuta, você não ouve. O outro está falando e você já está se preparando para dar a tua própria resposta, independentemente do que o outro vai dizer ou não. Quer dizer, não é um diálogo, são monólogos, face a face, frente a frente. As pessoas estão monologando, uma na frente da outra. nas mídias sociais e nos encontros familiares. Marido com mulher, pais com filhos. Então, a recomendação do judaísmo de que você leia aqueles versículos bíblicos toda noite, antes de dormir, toda manhã, assim que você acorda, que te convidam a escutar, a se abrir para as opiniões alheias. de todo mundo. Judeus mais de direita, judeus mais de esquerda, não judeus, todos têm algo a ensinar para a gente. Basta a gente ter a humildade e a capacidade de se abrir. Mas para isso a gente precisa ter segurança de quem a gente é e não se sentir tão ameaçado pelo encontro com o outro. Não, achei fantástico. Realmente, essa questão da insegurança, a gente consegue analisar. E outra coisa que é interessante, as pessoas vivem buscando um salvador da pátria. Falando em efeito político, em qualquer lugar do mundo, a pessoa não pensa em construir junto. Ela pensa que vai vir alguém com o dom de ser o salvador da pátria e vai resolver os problemas dela, seja de direita, de esquerda, de centro, alto, baixo, moreno, loiro. E isso é uma coisa que realmente vem assustando um pouco as pessoas comprando para si esta visão que, na minha opinião, é extremamente equivocada. Eu tenho falado muito isso em alguns lugares onde eu falo pela federação, que não vale a pena nós brigarmos com um familiar, com um amigo, com um colega de trabalho por causa de um político que nem sabe da nossa existência, seja ele quem for. Porque as pessoas acabam brigando e criando, como você disse, problemas familiares. Não se sentam numa mesa de peça ou de Rosh Hashanah porque um virou flamenguista, outro virou vascaíno, corintiano, palmeirense e não tem diálogo. Então, não vale a pena. Não chegou alguém ainda que valha mais do que a tua família, o teu amigo, o teu colega de trabalho. Então, isso me preocupa. Nos Estados Unidos, você também sente isso na rua? Há essa animosidade em termos, ou na tua comunidade que você está vivenciando mais? É um tema discutido? O tema político, por exemplo? É um tema discutido, não é um tema fácil. A polarização também está naquela sociedade, sem dúvida nenhuma. Republicanos e democratas nem sempre se respeitam e às vezes parte de uma família vota para um partido e parte da família vota no outro partido. A comunidade, de forma geral, ela é democrata. Como os judeus americanos em geral. A região que eu moro é uma região bastante azul e a sinagoga em que eu estou é bastante democrata, mas, sem dúvida nenhuma, existe animosidade. Você usou a expressão salvador da pátria, e aí a minha associação imediata é a ideia do Mashiach, do Messias. Eu ia falar dele. Tem uma ideia presente em várias religiões e também na nossa. E existem duas visões opostas de Messias, que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre elas aqui. Uma delas que diz o Messias vai vir enviado do céu e vai resolver todos os problemas do mundo. Esse é o que eu acredito falso Messias. O messianismo do mal. O messianismo negativo. Messianismo que faz com que você espere um salvador da pátria e que você use isso como desculpa para não realizar a tua parte, não fazer o teu papel. Existe um outro messianismo, que é o messianismo que acredita que a era messiânica é uma construção social, que a gente, através do nosso compromisso com a ética, com a justiça, com a solidariedade, com a preservação do meio ambiente, através dos nossos bons valores, nós construímos uma sociedade melhor. E esse é o bom messianismo. Esse é o messianismo no qual eu acredito. Não uma figura mágica que virá do céu, mas uma sociedade que vai se transformando por meio da nossa dedicação, por meio do nosso empenho, por meio do nosso compromisso com os bons valores. Os dois são messianismos, messianismos, mas um te acomoda e o outro te provoca e faz com que você cumpra o seu papel e faça a sua parte. Você que é uma pessoa que, enfim, trata muito da questão divina, você é um rabino, Deus, o que você acha dessa guerra religiosa que se formou no mundo? antes você tinha uma guerra na Irlanda entre protestantes e católicos, você tem entre muçulmanos e católicos as cruzadas, enfim, e hoje volta isso à tona as pessoas falando em nome de Deus para justificar um pensamento dela, juntando religião com política que é uma coisa que nunca deu certo. Israel tem muito disso também com seus partidos ortodoxos, enfim, que fazem uma ingerência direta na política local e o Brasil caminha também a passos largos, tem hoje uma bancada evangélica importante em Brasília, nas assembleias legislativas também. Como você vê essa conjugação religião versus política? Todas as religiões, inclusive a nossa, tem passagens que servem para justificar a guerra e tem passagens que servem para justificar a paz. A pergunta é o que você faz com isso? Se alguém quer promover o mal e usar os textos sagrados para fundamentar a sua campanha, vai conseguir. Porque todas as religiões têm textos em todas as diferentes direções. A nossa religião é uma religião milenar. São muitos e muitos anos, quase seis mil anos de tradição. Então, quem quiser procurar no judaísmo passagens para justificar o mal, vai encontrar. A religião não acontece no vácuo. Os livros sagrados não falam por si só. Precisam do intérprete, precisam do rabino, precisam do leitor. Então, cabe ao ser humano buscar nas suas fontes passagens que vão embasar o comportamento do bem, o comportamento da ética, o comportamento da justiça. Então, infelizmente, religiões foram usadas para justificar a matança, a perseguição em todas as épocas da história. Nenhuma guerra é santa e não pode ser. Santo é preservar a vida. Santo é buscar a qualidade e o aprimoramento da sociedade. Isso é santo. Isso é sagrado. Então, eu acredito que na medida em que nós tivermos líderes comprometidos com os bons valores, eles não terão dificuldades de reconhecer esses valores nas nossas tradições. Mas na hora em que a gente coloca para nos liderar pessoas que têm valores que não são do bem, essas pessoas também vão encontrar nas mesmas fontes justificativa para a sua maldade. É interessante isso, se a gente pensar realmente tudo é uma questão de interpretação e você tem guerras em todas as religiões, mas também você fala de Deus, você fala da paz, você fala da vida e precisa ver onde a pessoa balança melhor isso. Você aqui, Michel, em São Paulo, fez um trabalho muito bonito ao lado de alguns voluntários e de rabinos ortodoxos também de um diálogo intra-religioso, que a federação ajudava nesse sentido de terem aulas conjuntas, rabinos liberais e rabinos ortodoxos e, enfim, durante um bom tempo funcionou. Você acha que esse é um caminho para que haja uma união maior? Aqui, de novo, voltando ao que a gente falou antes, cada um tem a sua maneira de enxergar a religião, cada um tem uma forma de interpretar os textos, mas esta união, você acha que ela é importante e qual é o caminho para ela? Quanto mais parecidas às pessoas, mais complexo o diálogo. É mais fácil falar com aquele que é muito diferente de mim. Por quê? Pelo mesmo motivo do que nós estávamos falando antes, pelo fato de nós sermos pessoas inseguras, aquele que é muito distante de mim não me ameaça tanto, não coloca em xeque a minha identidade, as minhas conexões, porque ele é muito distante, ele é muito diferente. Na medida que aquela pessoa distante vai ficando mais próxima e mais próxima e mais próxima, o perigo é maior. Então dialogar internamente é muito mais difícil, é muito mais desafiador, porque como pessoas que são tão parecidas podem pensar de forma diferente. Pessoas que tiveram a mesma formação podem ir por caminhos tão distintos. Não é por acaso que o primeiro homicídio da humanidade aconteceu, justamente entre irmãos, porque é tão difícil você ver o teu irmão, a tua irmã, pensando diferente de você, indo por um caminho distinto do teu. Mas é aí que tem que acontecer o diálogo. Então o diálogo intra-religioso, o diálogo dentro da família, o diálogo dentro das nossas instituições, é o diálogo mais importante de todos e é o diálogo mais desafiador de todos. Se nós superarmos esse diálogo, tivermos a capacidade de falar com aquele que é parecido, a gente vai falar facilmente com aquele que é distante, com aquele que é diferente, porque aquele que é diferente ameaça menos. Voltando para o Tio Sam, para os Estados Unidos, o modelo de comunidade é bem diferente. Aqui no Brasil, até pelo número, nós temos uma organização, uma federação, uma conib, sinagogas, escolas, lá é meio... Existe uma federação também, óbvio, mas é uma coisa... Por exemplo, a tua congregação, ela vive por si só, quer dizer, ela não tem necessariamente vínculos com outras organizações judaicas. A pessoa se professa a sua religião, enfim, o seu judaísmo, indo na tua congregação e lá é o mundo judaico dela. Como é esse... Você tem relação com os JCCs, por exemplo, com a federação de Nova York? Como que é essa dinâmica comunitária? Como nós falamos antes da concorrência, isso acontece também aqui. Quer dizer, eu não devo fidelidade a nenhuma outra instituição além da minha sinagoga, mas eu vou querer me aproximar dela se ela for relevante para mim. Então, o que eu vejo é uma disputa do bem, uma disputa positiva entre as diferentes instituições para que elas sejam relevantes para você, para que você queira ir atrás dela. Então, pelo fato de ter tantas instituições, não basta simplesmente... Não, nós temos que nos relacionar porque nós estamos hierarquicamente conectados com aquela federação, com aquele grupo. Não, você vai se conectar a um determinado grupo se ele for importante para você, se ele for relevante para você. E aí existe uma disputa que eu chamo de disputa do bem entre essas instituições tentando ser relevante, tentando ser importante e fazendo um trabalho cada vez melhor. E a gente tem contato lá, a gente tem contato com o American Jewish Committee, a gente tem contato com o World Jewish Congress, a gente tem contato com todas as instituições relacionadas ao Estado de Israel, a gente tem contato com a Federação de Nova York, que é uma federação fortíssima e muito bem organizada, mas esse contato não se dá por uma fidelidade hierárquica, mas se dá por uma necessidade, por uma relevância. Toda vez que a federação tem um projeto importante, ela vem e fala, olha, criamos isso, interessa para vocês? Mas vocês são filiados à federação local? Somos. E quem fala em nome do judaísmo nova-iorquino? Por exemplo, aqui em São Paulo, vamos falar com o governador. Geralmente a federação vai, a hebraica tem suas relações, o hospital, enfim, mas a federação tem um pouco desse papel, desse ente político. Quem fala lá em nome do judaísmo da região onde você está? Uma das visitas que a gente fez para o Papa, o Papa Francisco falou, eu estou muito perdido, porque não aguento mais receber instituições batendo aqui na porta do Vaticano e dizendo, eu sou o representante do povo judeu. E isso é um pouco o que acontece nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos existe um número enorme de instituições e todas elas representam o judaísmo norte-americano. Não existe uma única instituição que vai representar a totalidade do judaísmo norte-americano. Tanto que quando o presidente dos Estados Unidos decide fazer na Casa Branca o acendimento das velas de Hanukkah, por exemplo, ou o ceder de Pessah, que são momentos tradicionais que acontecem todos os anos, ele vai chamar representantes das principais instituições norte-americanas. Não haverá um rabino, não haverá um presidente, haverá sempre no plural, sempre vários, sempre muitos, porque as instituições são muito variadas e representam um espectro enorme desse judaísmo norte-americano, o que eu acho que é positivo, o que eu acho precisa lidar com a realidade de que nós da comunidade judaica não temos Papa e não temos um Vaticano e faz com que não tenhamos uma hierarquia pré-estabelecida, mas essa horizontalidade que parece caótica muitas vezes, ela faz com que só as boas lideranças prevaleçam, só as boas ideias vinguem. Pensa que tantas sinagogas no mundo e nenhuma delas está acima uma da outra, todas elas estão no mesmo nível hierárquico, não existe a sinagoga mais importante do que a outra, todas as sinagogas no mundo têm a mesma importância e têm a mesma relevância, o que vai fazer com que uma sinagoga de alguma maneira assuma a liderança é o bom trabalho daquela sinagoga, é o desempenho dos voluntários e dos profissionais que fazem aquela instituição. Eu brinco que se eu decidir na minha sinagoga que agora todo mundo se veste de amarelo, está decidido, não tem ninguém na comunidade judaica mundial que vai vir e falar não, isso daqui não é judaísmo, é judaísmo, se o rabino decidir e a comunidade apoiar, aquilo é judaísmo. Agora, para que todas as outras sinagogas também sigam um exemplo, a ideia precisa ser boa e a ideia do Shabat de amarelo talvez não seja a melhor. Vamos fazer um compromisso de que quando você estiver no Brasil você dá sempre uma passadinha aqui no podcast da federação porque eu acho que dá para a gente ficar falando horas o nosso tempo está chegando ao final aqui mas que a gente possa te escutar e te ver mais porque a comunidade tem você como nosso filho, filho da comunidade judaica de São Paulo do Brasil e você faz falta aqui para a gente. Então, desejamos sucesso para você nos Estados Unidos, que você atinja os objetivos e que levante a bandeira do judaísmo brasileiro lá cada vez mais alto. Mas esse é um compromisso mais do que gostoso de assumir porque o que vocês querem é exatamente o que eu quero que esse vínculo se mantenha e se fortaleça cada vez mais. Então, compromisso assumido com o maior carinho. Obrigado, Michel. Obrigado, Ricardo. Obrigado, a federação. Com direção e toda a parte técnica do Jairo Reusen nós finalizamos aqui mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Debate. Nos vemos na próxima. Até lá. o Fizesp Debate do Jairo Reusen